A China continuou nesta segunda-feira com os exercícios militares ao redor de Taiwan em desafio aos apelos da comunidade internacional para que o país conclua as manobras nas proximidades da ilha. Os exercícios deveriam terminar a princípio, no domingo, de acordo com informações preliminares de autoridades, mas nem China nem Taiwan confirmaram o fim das atividades. A China iniciou as manobras com munição real em seis grandes áreas ao redor de Taiwan na última quinta-feira, um dia depois da visita à ilha da presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi. O secretário de Estado americano denunciou no sábado o que ele chamou de total desproporção da reação chinesa e pediu o fim dos exercícios. A China considera que Taiwan é uma província que ainda não conseguiu reunificar com o restante do território depois do fim da guerra civil chinesa. Analistas consideram que as manobras revelam que o exército chinês é cada vez mais capaz de executar um duro bloqueio a Taiwan, além de obstruir a chegada de forças americanas.